Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá ligado? Chegando na área e cara, eu vou ser bem sincero assim, relato do fundo do coração. Eu tô começando a me achar meio bipolar, sabia? O Atlético tá me fazendo meio bipolar, porque no domingo, cara, eu fui dormir triste. Eu fiquei vendo série aqui até de madrugada, triste, desolado, perguntando, caramba, o que vai ser a temporada do Atlético? Porque o meu negócio, o meu canal, ele depende da temporada do Atlético, sabe? Óbvio, você tem uma relação ali com o clube, você tem uma relação extra aqui, que é como a gente vai produzir conteúdo, que fase o Atlético vai estar pra gente produzir pra vocês o melhor conteúdo possível. Só que hoje é terça-feira e a gente já tá animado pra cacete, pensando no confronto contra o Flamengo, pensando no que o Atlético pode aprontar, como o Atlético vai entrar em campo. Pra mim, essa é a grande questão. Como o Atlético vai entrar em campo? Se o Atlético vai entrar sendo o Atlético, sendo o Furacão, ou se o Atlético vai entrar sendo o Clube Fantasma, como se referem ao Atlético aqui no Rio, em São Paulo, um clube que ninguém sabe nada. E a gente vai dar motivos pra ninguém saber nada se a gente não entrar com muita mentalidade de quem quer vencer. Isso é muito importante. Acho que é um dos grandes méritos que o Atlético conquistou nas últimas temporadas. Um time forte, um elenco forte, um elenco capaz de disputar, mas, obviamente, mentalidade. Entrar em campo sabendo que o outro time pode até ser mais forte. Mas eu vou correr pra cacete, eu vou me dedicar pra cacete, eu vou me dedicar mais que ele, sabe? O próprio canal, cara. Aqui é um exemplo de como eu quero que o Atlético entre em campo. Talvez aqui seja o melhor canal? Não sei. Cada um pode considerar de alguma maneira. Mas eu não tenho dúvida que vai ser o canal que vai produzir mais. Eu não tenho dúvida que vai ser o canal que vai trazer mais conteúdos novos, vai trazer mais ferramentas novas pra analisar, pra opinar, pra palpitar, sabe? Eu não tenho aqui... Olha, aqui tá tatuado. Querer mais. É o lema da minha vida. E o Atlético precisa querer mais que o Flamengo. O Flamengo é um time absurdo. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Se duvidar, o Flamengo é o melhor time que eu já vi no futebol brasileiro. Pega o elenco do Flamengo, cara. Todas as exposições. Diego Alves no gol. Já viu o Diego Alves brilhando no campeonato espanhol. Rodrigo Caio, Davi Luiz, Isla, Felipe Luiz, Ari Arão, Thiago Maia, Andréas, por, Michael, Everton Ribeiro, Gabigol, pode ter Pedro, pode ter, por, Arrascaeta, Bruno Henrique. É realmente um time com muitas opções, com muitas armas, capaz de derrotar qualquer time no futebol brasileiro. E derrotar goleando, derrotar simpom. O Flamengo se organizou financeiramente, conseguiu usar sua torcida, sua imensa torcida, ao seu favor, para criar um império. E, cara, tem tudo para ser um time extremamente dominante no futebol brasileiro. Só que a gente é maluco. E eu acho que o Atlético é um clube muito maluco também. O Atlético é um clube que é muito fechado. E eu acho que essa falta de diálogo com o seu torcedor, com quem acompanha o clube, atrapalha em vários momentos. Mas eu acho que nesses momentos de decisão, é interessante você enfrentar um maluco, tá ligado? Quando você é um lutador, por exemplo. Você está ali, porra, cheio de confiança. Você é campeão, está com o cinturão. Tu quer enfrentar quem? O lutador certinho e o lutador maluco. Eu quero sempre enfrentar o lutador certinho. Porque eu sei como é que joga, eu sei como vai entrar em campo, eu sei como ele vai tentar me agredir. O Atlético, eu acho que é um grande ponto de interrogação. O Atlético é um grande ponto de interrogação, como eu falei, porque a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores do clube. O Atlético é um grande ponto de interrogação pelo que já apresentou nas Copas e pelo que apresenta naturalmente no Campeonato Brasileiro. Qual o Atlético vai entrar em campo? Já fiz essa pergunta para vocês. No livro da temporada do Atlético existem capítulos ótimos e existem capítulos muito ruins. Então, no final das contas, vamos transformar esse vídeo aqui em um relato sobre um livro, em uma resenha sobre um livro. Temporada do Atlético 2021, escrito ali na capa. A grande questão é que a gente está chegando no final do livro sem garantia nenhuma de final feliz. O final feliz pode vir para o Campeonato Brasileiro, quem sabe o time dá uma arrancada e termina muito bem, da Copa Sul-Americana com o título, afinal o time está na final, e também pode vir da Copa do Brasil. Talvez seria o maior plot twist possível, sabe? Eliminar o Flamengo, chegar em uma final contra a Fortaleza e o Atlético Mineiro ganhar também. Porque em 2019, eu sei que muita gente vai estar com essa comparação na cabeça. Eu acho que o Atlético tinha um time mais pronto, mais completinho ali para disputar esse tipo de situação. Mas o que faz eu ter esperança? A mentalidade do Atlético, acho que é um clube que amadureceu muito nesse sentido e nesses momentos de decisão. E dois jogadores especificamente. Óbvio que a gente tem quatro jogantes ótimos. Eu acho, por exemplo, o Thiago Heleno ótimo, acho o Santos muito bom nesses momentos. Ele realmente aparece se sobressaindo quando o assunto é decisão. O Abner, eu acho fantástico. O Cittadini pode ser muito bom, o Fasson pode ser muito bom, o Marcinho pode ser muito bom. Mas eu acho que quando a gente fala de protagonismo, não tem muito mistério, sabe? O protagonismo desse livro do Atlético 2021, ele passava por três personagens. Vitinho, Teranjo e Nicão. Vitinho saiu, obviamente foi muito importante enquanto esteve aqui. Ficou dois jogadores desse trio que talvez tenha sido os caras do melhor momento do Atlético na temporada. Só que eles ainda são muito relevantes. Eles ainda são muito influentes no jogo do Atlético. Eu levo em consideração, por exemplo, a classificação contra o Peral. Gol do Teranjo com participação do Nicão lá em Montevidéu. Aí o segundo gol foi do Pedro Rocha. Beleza. Se esquece o Pedro Rocha. Até porque eu acho que o Pedro Rocha deve ser titular, tá? Acho que o Pedro Rocha é outro jogador que tem uma capacidade nesses momentos decisivos muito importante. Mas participação do Nicão é o gol do Teranjo. Jogo aqui. Gol do Nicão com assistência do Teranjo. Aí depois o gol do Pedro Rocha de novo com assistência do Nicão. Sabe? Então são dois jogadores que eles sabem a importância deles. Eles sabem quem realmente tá ali pra jogar, quem tá ali pra correr. E eu acho que o time do Atlético tem que correr muito pra esses dois jogadores. Eu lembro do Santos que chegou na final da Libertadores da temporada passada. Longe de ser um grande time. Um time de Pituca, um time de Sandri, um time de Alisson. Mas esses caras corriam pra cacete por Marinho e Soteu. Sabe? Você precisa entender protagonismo quando você tá bolando um plano de jogo. Sabe? E o protagonismo tem que ser desses dois caras. Numa finalização de fora da área, a gente sabe que os dois batem muito bem. Quem sabe numa bola parada, o Teranjo já acertou travessão, se eu não me engano. Já fez gol de falta. O Nicão é um cara que também vai bem no quesito. Sabe? Num contra um, quem sabe numa jogada individual. Os dois podem brilhar como já brilharam em vários momentos da temporada. Só que a grande questão é. Eles são capazes de fazer o diferente. Eles são capazes de trazer algo a mais pro jogo do Atlético. E o Atlético vai precisar desse algo a mais contra um time que tem vários algos a mais. Sabe? Nem sei se eu usei o plural certo. Mas o Andrés tem algo a mais. O Michael tem algo a mais. O Everton Ribeiro tem muito algo a mais. O Gabigol tem muito algo a mais. Só que o Atlético, ele tem ali duas balas no revólver contra uma metralhadora. Sabe? E quando você tem esse cenário, você precisa, primeiro, não gastar com bobeira. Então, Nicão e Terence, eles não podem ter compromissos defensivos. Mas nunca. Nunca. Não é pro Nicão ficar correndo atrás de lateral. Não é pro Terence ficar, porra, voltando aqui na intermediária pra correr 60, 70 metros. Como ele fez, por exemplo, no gol contra o Piarol. Se ele dá aquele pique que ele deu contra o Piarol pra dar assistência, foi um lance que acabou acontecendo de maneira exitosa. Mas não era pra acontecer. Porque era pra alguém do Piarol chegar ali e fazer a falta. Eu tenho certeza, se alguém do Flamengo presenciar aquele lance, vai chegar ali, vai quebrar, vai tentar fazer a falta. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas é um ponto a ser levado em consideração. E o outro? Não desperdiçar as balas e atirar no momento certo. O Atlético precisa saber quando agredir o Flamengo. O Atlético vai... Tem que se defender muito bem. Tem que correr, tem que se dedicar. Tem que marcar pra cacete. O Cittadini não pode respirar um minuto. O Pedro Henrique não pode respirar um minuto. Não tem como errar contra o Flamengo. Não tem como errar. Sabe? Mas eu acho que o não erro, o momento ali de se manter concentrado, tem que vir de todo mundo. Mas o acerto não é todo mundo que pode proporcionar. Por isso que eu acho que essa dupla é tão diferente. É a dupla capaz de fazer o Atlético acertar. É a dupla capaz de fazer o Atlético tirar algo a mais. É a dupla capaz de levar o Atlético pra final. Óbvio. Acho muito difícil. Óbvio. Acho que... Podem não jogar absolutamente nada. Até porque as últimas apresentações, por exemplo, do Terence, não foram boas. Mas, cara... A gente acredita, né, velho? A gente acredita. O Atlético já fez por um de alguns momentos na temporada a gente realmente acreditar. E isso... Cara, fica claro, assim. São nossas referências. Em 2019... Nossas referências apareceram. O Bruno apareceu num momento muito decisivo na final. O Rony apareceu num momento muito decisivo na final. O Marco Ruben, na campanha inteira, foi extremamente decisivo. Inclusive contra o próprio Flamengo. Sabe? Então... É óbvio. A gente vai precisar de todo mundo. E quando eu falo todo mundo, não são só 11. São 15. São 16. Se tiver que entrar em campo, vai entrar, vai correr pra caralho. Vai se dedicar. O Nicolas, o Fasson, o... Porra... Sei lá, o Pedro Rocha. Jogadores que vão estar ali no banco de reservas. Porque a gente tem desfaltos importantes, né? Perder o Christian, perder o Richard pra esse jogo é uma merda. Mas... Fisicamente os jogadores estão mais descansados. É mais uma esperança. E... Eu no final das contas acho que tem que ser por aí mesmo. Correr pelos caras. Se dedicar pelos caras. E os caras jogarem... Não por eles. Mas por um milhão de torcedores que acreditam que defender as cores do clube atlético paranaense cada vez mais é brigar por títulos. Esse é o significado de honrar essa camisa. E... Novamente. Mais uma temporada. Tá ali o Atlético. Semi-final, final... Mas vai ser mais gostosinho ainda jogar mais uma final. Ainda mais eliminando o Flamengo. Como a gente falou, né? Eliminar o Flamengo é fazer história. E novamente a gente quer fazer história como a gente já fez em 2019. Óbvio. Em outro contexto. Mas não é impossível. O Flamengo é fazer história como a gente já fez em 2019. E aí, eu vou fazer história como a gente já fez em 2019. E aí, eu vou fazer história como a gente já fez em 2019.